Olá, seja mais uma vez bem-vindo ao canal WS9, o Ender Silva. Eu quero ver com você aqui hoje, aos filipenses, no capítulo 1 e no versículo 3. Acompanhe comigo esta leitura. Dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre com alegria oração por vós em todas as minhas súplicas, pelo que a vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Tenho por certo isso mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Como tenho por justo sentir isto de vós todos, porque vos tenho em meu coração, pois todas vós fostes participantes da minha graça, tanto nas minhas prisões, como na minha fé, na minha defesa e confirmação do Evangelho. O apóstolo Paulo estava muito feliz com o povo de Filipos, o pessoal de Filipenses. O apóstolo Paulo estava feliz, porque aquele povo estava com ele em qualquer situação que ele se encontrava. Quando o apóstolo Paulo estava em uma situação boa, eles estavam com ele, que é de natural do ser humano. Se nós estamos bem, bem empregados, se nós temos dinheiro, se nós temos saúde, se nós temos carro, se nós temos o que oferecer, as pessoas estão conosco, as pessoas estão do nosso lado. Aí nós temos amigos, nós temos parentes que nem conhecíamos. Aí todos são nossos parentes, quando nós estamos bem. Mas aí o apóstolo Paulo fica feliz com eles, é porque quando ele estava em situação difícil, quando ele estava em prisões, quando ele estava sendo perseguido por causa do Evangelho, aquelas pessoas estavam com ele também. Eles estavam com o apóstolo Paulo nos momentos bons e nos momentos ruins. Estes são os verdadeiros cristões. Estes são os verdadeiros amigos e os verdadeiros parentes. É quando você está preso, quando você está sendo perseguido, quando você não tem nada a oferecer, mas mesmo assim as pessoas estão do seu lado para te ajudar. Mesmo assim elas querem estar do seu lado para fazer algo por você. E o pessoal, os filipenses, estavam fazendo assim com o apóstolo Paulo. E por isso, ele estava muito feliz. Ele estava grato àquelas pessoas por ser o que elas eram. E aí ele disse, olha, tenho por certo isso mesmo, é que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Cristo. Aquele que começou em vós a boa obra, a aperfeiçoará. Eles eram bons, eles eram pessoas dedicadas ao Evangelho. Eles eram pessoas dedicadas ao apóstolo Paulo. E ele disse, Deus aperfeiçoará cada vez mais isso. Então, irmãos, nós precisamos estar na perfeição de Deus. Nós precisamos estar na dispensação de Deus para que Deus venha aperfeiçoar em nós a caridade. Para que Deus venha aperfeiçoar em nós o amor. Para que Ele aperfeiçoa em nós a fé. Porque quando nós temos o amor, a fé, nós estamos perfeitos diante de Deus. Então, o apóstolo Paulo estava feliz com aquelas pessoas. Nós temos que entender, precisamos saber, se os nossos pastores, se os nossos obreiros, estão felizes conosco. Se nós somos pessoas prestatíveis aos nossos obreiros, se nós somos prestatíveis aos nossos pastores, nós precisamos saber do que é que eles precisam para levar o Evangelho adiante, para que nós possamos ajudá-los, para que nós possamos estar com eles na obra. Como tendo por justo sentir isso de vós todos, porque vos tenho em meu coração, pois todos vós fossem participantes da minha graça, tanto nas minhas prisões, como na minha defesa e confirmação do Evangelho. Está vendo só? Eles estavam com Paulo, tanto na prisão, quanto na graça, tanto nos momentos ruins, quanto nos momentos bons. Eles estavam abraçados com o apóstolo Paulo. Então, meu irmão, abraça a obra com o teu pastor. Abraça a obra com os teus obreiros. Abraça a obra, evangeliza, façam campanhas, ajudam as pessoas que estão fracas na fé, ajudam pessoas que estão cambaleantes na fé. Ajuda, ajunta-se com o diácono, ajunta-se com o presbítero, com o missionário da sua cidade e tenta fazer esta obra. Às vezes você fala, puxa vida, o presbítero se mata sozinho, trabalha, e ele faz tudo sozinho, o diácono, o evangelista, o pastor, ninguém o ajuda. Então, meu irmão, ajuda-os, você mesmo. Ajunta-se a eles, começa por você. Começa juntando-se a eles para fazer esta obra. E aí, eles poderão testemunhar de você depois. Olha, eu estive na cidade e tal, pastoreando lá, e lá tinha o Pedro, Antônio, Joaquim, que abraçou a obra comigo. É, o apóstolo Paulo testificou dos filipenses. E faça a obra com o teu pastor, para quando ele for mudado de cidade, ele ter testemunho de você, para contar na igreja a qual ele vai pastorear daqui uns tempos. Ok? Esta é a sua palavra de hoje. Eu te vejo aqui amanhã com mais uma palavra de Deus. e aí, vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau.